Fala torcedor americano, a correria para a semana de clássico e de estreia na Copa do Nordeste já começou, mas a gente não poderia deixar você sem um resenha da nação. Na tarde do último domingo, a América garantiu vaga na decisão do Campeonato Potiguar em seu primeiro turno, na Taça Cidade do Natal. Venceu fora de casa a equipe do Palmeira de Goianinha por 3 a 0. E os gols você confere agora. Se Romarinho está bem na bola parada, Adriano Alves melhora ainda dentro da área. Após cabeçada e defesa do goleiro Evandrisio, o zagueirão americano pegou o rebote e abriu o placar. No segundo tempo, foi vez de outro zagueiro, o Nilo, que substituiu o Geninho, marcar o primeiro gol dele com a camisa americana em competições oficiais. América 2 a 0. O El Tanque do Mecão nos acréscimos tinha que deixar o dele. Mandou a cabeçada com efeito, o goleiro Evandrisio escorregou e a bola entrou. Final. América 3, Palmeira de Goianinha 0. Com essa vitória, o América chega a 5 vitórias em 5 jogos disputados. Marcou 19 gols, sofreu apenas 2. 15 pontos na tabela, liderança isolada. Na próxima quarta-feira, o Alves Rubro volta a campo para o primeiro Clássico Rei de 2020, às 8 horas da noite, na Arena das Dunas. Os ingressos já estão à venda na sede social, nas lojas Golmania, ao preço de R$ 40,20. Lembrando que tem ingresso social. Basta você apresentar duas apostas da Timmania, marcando a América RN como time do coração. Lá na hora de entrar no estádio, você pagará apenas 50% no valor do ingresso. Sócio Mecão entra de forma gratuita, já garantiu o seu passaporte para o jogo. Você que ainda não é sócio, garanta ao seu sócio Mecão a valor de R$ 360,00 em até 10 vezes nos cartões. E essa promoção vai só até o dia 22, quarta-feira, dia do jogo, viu? Então dá tempo de você correr lá, beleza? Então, quarta-feira, América e ABC, na Arena das Dunas, às 8 horas da noite, ao primeiro Clássico Rei do ano. Após o jogo contra a equipe de Goianinha, o técnico Vaguinho Dias falou sobre esse primeiro Clássico Rei. Isso aí, você confere agora. Não pode, Clássico não tem favorito. Clássico, principalmente, às vezes, alguma equipe que está se acertando, ela se supera. Então, Clássico é superação, Clássico é muita dedicação. Nós vamos entrar preparado, mas a campanha agora não diz que é favorito ainda para se vencer qualquer tipo de adversário. Voltando aqui para lembrar que hoje é dia de resenha da nação. Sortearemos brindes para os nossos sócios torcedores. Fique ligado na Rádio 91 FM ou, então, na TV Mecão no YouTube, a partir das 19 horas. Eu e Raíssa Silva te esperamos lá, beleza? O Resenha da Nação dessa segunda-feira fica por aqui. Amanhã voltaremos com entrevista exclusiva com o zagueiro Adriano Alves, o zagueiro artilheiro do Mecão. Forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!